Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Peraí, peraí, fica mais pra trás aí Ixi, vou dar uma rec, o bagulho aqui é louco, filho 900 cavalos na roda Não é mesmo, filho O rolezinho hoje vai ser de Dogezinho E Camaro, né? Camaro Z28, das antigas Classificão que fala Vamos lá Vamos mandar as longas de terceira Então vai Peraí Vamos lá, vamos ver o Iaguinha lá Sai, aí Olha lá, ó Vamos mandar um também Ah, porra, velho Ah, vem descontrolar, vai Vai vendo Vamos que vamos, V Dá um peãozinho de Dogezinho Primeira vez um Dogezinho, hein, V E aí Olha os caras, olha aí Cheio dos body heat, olha aí Vai vendo Caralho, tem que arranjar a pintura do meu carro, velho Também, mano Bora aí, bora aí, bora aí Vamos que vamos Olha lá, sobe que Olha lá, vai mandar drift mesmo? Ah, que isso Ah, aqui também manja Vai brincando Ah, tô brincando Vou dar bem na traseira, imagina? Bora, bora, filho Bora, filho, seu carro é mais forte, vião O maluco mora aqui, foi a maior coda Tô nos carrão aí Mete maior banca pra cima Ah, porra Olha lá, sumiu, olha lá, tá vendo? Meu carro 130 Caralho, tá acelerando, viado 130 Ah, vou passar o bichinho, Alvin Tô suave aí, Diffin Vou parar aqui Pega esse clima aí, não, essa Bora, bora, bora Aqui tem um pedreiro Um pedestre passando Ah, pedestre, tá maluco? Os povo aqui é doido Vai que tá aberto Tá maluco? Dando drift nas curvas mesmo Bora, bora sentar Pode sentar aí, filho Se você conseguir me acompanhar É, acho que não, né? Mas vamos tentar, vai Mano, esses, os caras Fez o maior bagulho errado Nesses bagulho amarelo aí do canto, mano Se o cara bater Morre lá pra baixo Né? Tá, porra Nós costuramos o bagulho Eita, quase que eu dei na traseira do cara, maluco Eita, o maluco tá freando a minha frente Mano, cuidado, viado É que eu tenho uns aninhos de experiência, viu, filho Mas toma cuidado aí O meu topo não é minha, esses caras aqui Que não manja de dirigir, velho Chega Vamos aí, vamos aí, viado Consegue costurar os caras aqui, ó Vai tentando, né? Costurar, né? E aí, na lateral É, eu fui andando pela lateral, né, meu amigão Ai, tô pegando contra a mão É, doido, hein? Ó Não, eu entrei no mato aqui, ué Tô vendo aí você no retrovisor Aí quebrou, filho Porra Ó, ó Tô passando aqui, filho Vai brincando Vai brincando Eita, eita Quase que eu peguei aqui no guardia Vamos embora Vai brincando Vai brincando Acostamento, vai Vai lá, mano Esse viado vai parando Quase na traseira dele Pegar na contramão mesmo Não, não dá, não Ai Cadê o Yaguin? Já sumiu de novo? Ô, Yaguin, você quebra, hein? Porra, viado Tô esperando tu aqui, ó Passa aí, passa aí Vai Ainda te pego, filho Não, ainda te pego Corre, você me veja assim, mesmo? Ó Sumi a contra a meia Contrei o cara na contramão mesmo Contra a mão, então Vamos aqui assim, ó Não, não precisa fazer isso Aí depois que o maluco leva a multa E perde a habilitação É, aí não sabe porquê, né? Caralho, Yanzi Cadê tu, mano? Cadê? O cara tá me vejando aqui Pois, depois Depois você vai ter que gravar um vídeo comigo, velho Vou ter que te dar umas aulinhas de direção Tem, tem mesmo Tem mesmo Vai, moleque Aqui, ó 140 Maluco numa banheira Ó Ó, aqui na contra a mão que fala Na contra a mãozinha Cortando os carros Também tô Nossa Também tô, mano Tô fudido É, tô vendo, meu Já vou logo pegar pra direita aqui Caralho, tá acabando a faixa aqui pra mim Eita porra, ó Vou tapar a faixa química Senão vai dar ruim 270, moleque Eita porra Você é louco 270, filho Cadê você, velho? Caralho Aqui é ruim, doidão Eu tô Quer dizer Você subiu Pega aqui, ó Você vai ter que pegar Esse caminhãozinho de lama aqui, ó Onde? Onde é que você tá? Pega Aqui, ó Nossa, tem um dodge Pega aqui, velho Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó Esse dodgezinho dos nove é ruim, pô Aí sim Depois você vai ter que lavar o carro Não dá nada Eu encosto lá, você lava pra nós Não tem problema, não Eita Eita, tô entrando aqui no mato Acelera a carroça, mano Ah, tô acelerando Eita, quase que eu pulei aqui Apertar o freio aqui pra descer o freio Ah, eu vou virar Eita, eita Oxi, ó o viado aqui, viado Ó O viado, viado aqui Uma raposa que tá avançando Ah, não Ai, é ruim Uma raposa ali do outro lado Vai, filho, vamos A pontezinha ali Vai, filho, toma cuidado nessa ponte aí não O bagulho tá logo caindo aos pedaços Acho que os caras até vão reformar Aí, reformou mesmo Tá meio ruimzinho Eu ia mandar um corte no túnel Mas deixa quieto É, muito alto, né O barulho vai ser estrondoso Olha lá o maluco Cheio das graças Se eu dar um desse aí Eu regaço Quase que eu bato na árvore Bora, filho Ai, tá fazendo os controles Aí, vira esquerda Esquerdinha? Oxi, tem um Que bagulho aquele ali Que passou Mano, não faz esse caminho Mano, ninguém faz esse caminho Pessoa que não conhece, tá ligado? Oxi Que bagulho aquele ali, mano Eu não farei esse caminho Aqui sozinho, nem a pau Aqui, né Faz um esqueminha, viado Sobe aqui pra cima Sobe Aí, não, hein Aí já era, filho Vamos aí Olha lá Esse maluco cheio dos cortes De caminho, moleque Vai vendo Cadê? Vamos fazer um top speedzão aqui? Não, não vamos, não Não dá, não adianta Fiquei, fiquei, fiquei Dá, dá, dá Vai lá É mesmo, então? Cinco Quatro Três Dois Dois Um Vai Olha lá que maluco sem graça Não, nem dá pra pegar, né, vi? Puta, saí de quarta ainda, mano Você vai ver, eu vou tunar Eu vou tunar esse carro aqui Aí não vai brincar Saí de quarta ainda Caralho Dá nem mais pra ver o para-choque do bicho Não, ela não dá nem pra ver a frente do chargerzinho mais Ó, vou dar uns drift Caralho Aí, rapaziada, ó Ó, cadê o maluco? 200 likes 200 likes aí A gente vai falar o que a gente vai fazer aqui na cidade, hein, mano? É mesmo Eita Ô Cadê? Vamos conhecer a cidade, né, mano? Vamos conhecer a cidade É Botar uns cavalinhos a mais nesse Dodge aí, né? Mano, tem que ir com os cavalos Tem que ir com as ferraduras novas, né? Eita, eita, tiozinho Meu Deus Quase 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 É lá o maluco vazado, mano Mano, se pá, a casa do maluco é por aqui, velho Deixa eu pegar aqui no celular, deixa eu ver Vê aí pra não ver É, mas pra frente, é Tava vendo aqui Ah, lá os pedestres aqui, doido Ai, meu Deus do céu Quase Meu Deus do céu De que uns iam levar multa aqui no bagulho E não sabe por quê Eita Nossa senhora Quase que eu dou na sua traseira, mano Maluco Dois carrinhos Dois pretão, hein Opa, quase, quase Foi quase E aí, rinha Foi quase Eita Olha Nossa, quase que eu fui um pedestre Aí a faculdade aí, viado Aí sim Tem que fazer matrícula, hein, pô Aí Puta, onde é que eu entro nessa porra aqui? Eu acho que é ali Vamos entrar pra ele O que? Ah, não É pra direita ali Ah, foda-se Pra esquerda, pra esquerda Eita, tio Vai cair, hein, tio É, o tiozinho aqui O tiozinho dançou O tiozinho quase caiu Deixa eu fazer a curvinha aqui, monstro Você vai entrar? Aqui, ó Cadê o Z? Tô aqui no estacionamento, cara Eu tô em estacionamento Vou estacionar Ah, aqui na frente Aqui, mais pra frente Você tá estacionando aonde, cara? Deixa eu dizer que você tá Ah, te achei Cadê? Já era, fio Já era? É isso mesmo? É, tem que comprar as peças pro Doge, né, mano? Encontrar o tiozão aí Não, é verdade É, vou encontrar o tiozão, né, mano? É isso aí Então é isso, rapaziada Espero que vocês gostem desse vídeo Se você gostou, não esquece, hein Senta o dedo no like Se inscreve no canal aí Passa no canal do Iago Tá na descrição Beleza? Dá um salvezinho aí Iago pra nós faz a É nóis, cachorro É nóis Vamos tornar os carrinhos aí Que daqui a pouco nós volta, hein É nóis Valeu Falou E fui Tchau